A capivara voltou ali, capivara do oeste, estamos aqui na nova embarcação, testando a, testando como é que fala mesmo, o seu balanço, testando pra ver se ela joga muito pra um lado ou pro outro, mostra a cor dela, a cor da Adriana, olha como é que ficou bonito a canoa jamaicana, qual que ela vai chamar Fernando, vai chamar Adriana, é o nome de sempre, aí o ambiente, aí nós aqui, trabalhando aqui na paradinha louca, aí o menino, também deu vazamento, olha aí que beleza, fizemos a calafetação, o ambiente, a massa que ela é passando, olha que beleza, não tem um fio d'água dentro dela, a água que passa aí é a água que, quando vai remando, joga água, caso contrário, tá lindo aí, tamo aí, mostrar aí o ambiente, nós tá aí ó, olha aí, Pantanal, Pantanal Motogrossense, os macacos nesse da árvore, os capivara acabou de correr ali, e vamos encerrar esse aqui, falou menino, já que a gente volta.